E aí, vaqueiro? Eu falei para ele falar uma toada, mas ele não sabia Ele disse que o senhor sabia fazer uma toada Fazer uma toada aí Tchê-tchê, tchê, tchê-tchê Vaqueirama Tem outra? Tem outra? Qual o nome do senhor? Cezinho Baileiro Cezinho Baileiro Nasceu aqui mesmo? Sou filho da gás, mas mora aqui muito grande Ah? É, é... O homem com má costume Não tira bem resultados Você disse que o homem quer Pessoir com a tua mulher